Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um envelho E o teu falo é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um envelho E o teu falo é extintor Chanchoca tá pegando fogo É tesão, é amor É tesão, é amor Chanchoca tá pegando fogo É tesão, é amor É tesão, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, vai Nesse toma cuidado que eu tô pegando fogo